Só que quando a gente desenvolveu esse produto, o grande mercado de plástico é a embalagem. Para vocês terem uma ideia, o Brasil, que é 3% do mercado mundial de plástico, ele transforma cerca de 7 milhões de toneladas de plásticos, de polietileno, polipropileno, por ano. Mais ou menos 30%, 35% disso é só para a embalagem alimentícia. O frango, o hot pocket, a pizza, só, para vocês terem uma ideia, a BRF, que é a perdi-gança, só ela deve consumir, sei lá, 5, 6 mil toneladas de material por mês para fazer as embalagens para isso. Então, o mercado de embalagens alimentícias é muito grande. E para você vender para o mercado de embalagens, você precisa ter uma, não é uma certificação, o seu produto tem que estar aprovado numa lista positiva que a Anvisa tem, para dizendo que o seu material não oferece risco ao alimento, ou seja, o seu material não vai sair da embalagem e vai para o alimento. E, hoje em dia, ainda é assim, não existem os marcos regulatórios para nanotecnologia. Então, por exemplo, o FDA, a Anvisa, o EFCA, eles não têm claro o que um produto nano pode oferecer de risco ou não para a saúde humana ou para o meio ambiente. Então, existe uma discussão, o FDA tem uma força-tarefa desde 2007 para avaliar produtos nano. Nessa época que a gente fez, aumentou a escala do nosso material para não ter um produto nanométrico, para não ter uma nanopartícula, para fugir da Anvisa, para não ter esse problema. Fizemos todos os ensaios de toxicidade, mas a Anvisa de 2010, de 2009 a 2012, ela não aprovava o nosso produto, porque o nosso produto, a Nanox chama Nanox. Nanox remete ao nome Nano. E Nano é nanopartícula. Nano partícula não pode, se não pode, vocês não têm licença para vender para alimento, por exclusão mesmo. Depois de três anos de trabalho, a gente conseguiu mostrar para eles que o produto não era uma nanopartícula, que não oferecia risco, que tinha todas as toxicidades, e aí conseguimos o selo de aprovação da Anvisa. E a partir daí começamos a poder vender para aplicações em embalagens alimentícias. Então o que é esse produto que a gente fabrica hoje, que é o nosso principal produto? Hoje, para vocês terem uma ideia, como a gente domina a tecnologia, só existem três países no mundo que fabricam materiais antimicrobianos à base de prata. O Japão, que desenvolveu essa tecnologia na década de 80, a Alemanha e nós aqui no Brasil. Nenhuma empresa aqui no Brasil, nem em outro lugar, nem nos Estados Unidos, faz produtos antimicrobianos à base de prata. Ananóxico desenvolveu uma tecnologia, esse é o produto para plástico, que a gente promove, cria ilhas de prata na superfície de um óxido, e esse produto é bactericida. Mas o que a gente desenvolveu, que é uma plataforma tecnológica, a gente consegue aplicar esse produto em qualquer tipo de superfície, metálica, cerâmica, resina líquida, resina base água, base solvente, porque ao todo são 15 a 17 produtos que a gente customiza e consegue aplicar nesses produtos. Aqui no Brasil a gente tem quatro patentes, a gente tem uma patente nos Estados Unidos, todas elas cobrindo as aplicações e o modo de preparo do material. Mas basicamente ele é um óxido, ele é um compósito, um óxido com partículas de prata e isso tem a propriedade bactericida. A gente incorpora ele num polímero, por isso vira um nanocompósito. Em qualquer tipo de polímero a gente consegue aplicar, mantendo as propriedades e as características do polímero. Por exemplo, a geladeira, a caixa da geladeira, ela é feita de um polímero chamado polistireno. O polistireno é altamente transparente, qualquer dopante, qualquer material que você coloca nele, ele muda a cor, fica opaco. A gente consegue aplicar no material, que é esse produto que a Mab compra, e ele não muda a transparência, não fica opaco. Então, isso tudo está inerente ao processo de fabricação do produto e da tecnologia que a gente desenvolveu. Então a gente consegue aplicar isso em qualquer tipo de material, gerando essa carga cerâmica no polímero. Então, o que é um NanoxClean? É uma família de produtos antimicrobianos, quer dizer, produtos que é para matar bactérias e fungos, que a gente consegue aplicar em qualquer tipo de superfície. Quais os diferenciais que nós temos em relação aos japoneses e os alemães? Nosso produto usa até 10 vezes menos prata que os outros. Ou seja, a gente com 10 vezes menos produto, a gente tem a mesma performance em termos de eliminação de bactérias e fungos. Pode ser aplicado em qualquer tipo de produto plástico, geladeira, purificadores de água. E o grande mercado que a gente fala que é embalagens alimentícias. Por que embalagens alimentícias é importante? Porque a gente brinca que na geladeira, no secador, o produto é meio cosmético. Ele funciona, mas muitas vezes você não precisa ter um produto daquele para aquele tipo de produto. Agora, no caso da embalagem, ele tem um diferencial enorme. Por que? Quando você aplica isso em uma embalagem, o produto foi aplicado aqui, isso aqui é uma embalagem do tipo Tupperware. Ele foi misturado no plástico, aí você compara uma embalagem sem e com. O tomate dura 1.200% a mais. Se você vai armazenar o tomate na geladeira, numa embalagem com o nosso produto, de vez ele durar dois dias, ele vai durar 26 dias. A maçã, de vez durar seis, vai durar 23 dias. Aqui é uma banana. Essa banana, nesse caso aqui, a gente chama de containers, que são embalagens rígidas. Nesse caso, é uma embalagem flexível, que é um filme. O que é esse filme? É o saquinho, que você vai lá no Cojeb, pega aquele saquinho e coloca a fruta. A banana dura 75% a mais. Então, no caso de embalagens alimentícias, o ganho para o fabricante de alimento, para o fabricante de filme, para o produtor rural é enorme, porque muitas vezes a fábrica ou o agricultor não consegue mandar o produto de uma região para outra. Por exemplo, pão. As empresas de pão, elas têm que montar unidade dentro de um raio de cobertura de distribuição, porque principalmente pão integral, ele tem shelf life de sete dias. Então, não tem como você fabricar um produto em São Paulo e mandar ele para Salvador, porque não dá sete dias. É três dias para o caminhão chegar, aí mais um dia para chegar na gôndola, chega na gôndola, o cara tem dois dias para vender, se ele não vende no segundo dia, perdeu o produto. Então, no caso de aplicações e embalagens, o produto tem um apelo enorme. Depois disso, depois de todo esse trabalho feito aqui no Brasil, com a Anvisa, a gente exporta desde 2009, a gente já tem uma estratégia de internacionalização da marca, a gente foi buscar o FDA, porque o maior mercado do mundo de antimicrobianos é dos Estados Unidos. Lá já existe um apelo, já existem mais produtos com tecnologias similares. E depois de três meses submetidos o produto ao FDA, em três meses o FDA nos deu o Food Contact Number, que é a aprovação para a gente poder comercializar nosso produto nos Estados Unidos para embalagens alimentices. Então, hoje a gente tem tanto a legislação brasileira quanto a legislação americana para comercialização. Esses são alguns dos nossos clientes, TAIF, DABI, Tapete, São Carlos aqui em São Carlos. A DABI Atlante é um case interessante que a gente gosta de sempre ilustrar. A DABI fabrica móveis e equipamentos para consultórios odontológicos. Nesse caso, a gente praticamente não tem concorrente, porque a gente vende em torno de 15 produtos para eles, porque eles vendem um conceito de que o consultório odontológico vai ser biosseguro. Ou seja, eles aplicam na cadeira, na mesa do dentista, nos utensílios, nos equipamentos. Então, poucos ou quase nenhum dos nossos concorrentes tem tecnologia para aplicar no plástico, no metal, no vidro, na cerâmica, no curvinho da cadeira, que é o couro sintético. Então, todas aquelas tecnologias que a gente desenvolveu e que a gente não conseguiu colocar no mercado acabaram virando know-how para a gente criar esses produtos e esses diferenciais para essas aplicações que muitos dos nossos concorrentes não veem. A Undirons é do setor alimentício, fabrica esteiras. A Whirlpool, que é dona da Brastemp e da Consul, a gente comercializa para os bebedouros de água, a Latina aqui de São Carlos, a Itachi, que fabrica ar-condicionados. A Tanegra, que é daqui de São Carlos também, que fabrica cosmético. Comil, que produz ônibus, que é o mesmo caso da B. A gente vende em torno de 15 produtos para comil. Eles lançaram um ônibus que se chama Pia Saúde, que é um ônibus específico para transportar pessoas que têm problema, precisam fazer hemodiálise, que necessitam de transporte público, mas não pode ser o transporte público comum. Ela precisa ter um ônibus especial, eles lançaram um ônibus. A Adlin, que faz esteiras também, a HT, que é um compounder, e a Ecomaster também, que é um compounder, que são empresas que pegam plástico e misturam com cores, com outros aditivos e vendem para diversas aplicações. A Astra, que fabrica assentos sanitários, utilidades domésticas, tapete de banheiro, cortinas de banheiro. E a Novak, que fabrica filmes, faz sacos de lixo, sacolas, esses filmes freezer bag para armazenar comida no congelador. Esses são os nossos principais clientes. Bom, basicamente era isso. Eu acho que a dica ou a ideia que eu dou para vocês que estão pensando em começar um projeto, bota para fazer, entendeu? Tira do papel, ideia não é nada, a sua ideia. Muitas vezes a gente teve, no passado, a preocupação, ah, eu tenho uma ideia, se eu falar para o cara, ele vai me copiar. Isso é bobagem, ninguém consegue copiar a ideia. Para ninguém copiar a sua ideia, você tem que estar fazendo, entendeu? Nenhum investidor, nenhuma agência de fomento vai te dar dinheiro porque você tem só uma ideia. Então, a ideia é importante. Na hora que você põe ela no papel, você vai ver que o papel ainda aceita tudo. É que nem a planilha e o computador. Mas mesmo assim, você já vai ter pensado duas, três vezes antes de escrever aquilo. Cada vez mais que você vai apresentando isso, você vai lapidando a sua ideia e mostra o que você está fazendo, entendeu? Então, essa ideia de que, ah, eu tenho medo de, se eu falar isso, ele vai copiar. Isso é bobagem. Tem que sempre, a gente, vocês e nós, que somos da área de tecnologia, que somos da área de química, para vocês terem uma ideia, o CNPq uma vez lançou, eu escutei uma palestra de alguém do CNPq dizendo que a área de química no Brasil é uma das áreas que mais publica paper em relação a todas as áreas. Mas o Brasil, a balança comercial da área de química no Brasil é extremamente deficitária. O Brasil importa muito mais produtos químicos do que faz aqui. Então, começar qualquer coisa na área da química, mas isso por quê? Não porque o Brasil não tem tecnologia. Porque investimento na área química é investimento de longo prazo. Ninguém vai fazer um investimento, ninguém vai montar uma planta para daqui cinco anos estar dando retorno e você vender a planta, entendeu? Qualquer coisa que vocês estejam pensando em começar na área de química, pensa, é um negócio de longo prazo. É 10, 20 anos de investimento, de desenvolvimento, de tecnologia, de comercialização para começar a ter retorno. Não tem investimento em química, materiais, não é que nem TI. O cara vai lá, faz um site e no outro ano vira bilhão. E, na verdade, só aconteceu dois até agora, o Facebook e o Google. Quantos outros não quebraram, entendeu? Então, na área de química, os produtos têm uma maturação maior, têm um ciclo de vida muito maior, ou seja, o produto que você desenvolveu hoje, daqui cinco anos, vai continuar tendo o mesmo produto. O iPhone que tem hoje, daqui cinco anos, o iPhone é obsoleto, entendeu? Então, o ciclo de vida do produto é muito grande, são 20, 30 anos. Mas tem que estar com essa estratégia. E, além disso, tem que ter uma coisa fundamental, que é o que move a nossa economia, é dinheiro. Se não tiver, não adianta ter a melhor ideia do mundo, o melhor projeto, mas não ter recurso. Se não tem recurso, não adianta querer começar. É melhor você criar o seu pipeline de projetos, alinhado ao que tem o pipeline de recursos disponíveis, do que você querer fazer o contrário, entendeu? Então, precisa ter recurso, precisa ter apoio da FAPESP, da FINEP, do MCT, de fundos de investimento, mas existe uma tendência disso. Existem editais abertos, essas agências de fomento têm uma visão de médio prazo, de cinco a sete anos. Se o seu projeto não se encaixar nisso, dificilmente você vai conseguir recurso para isso. Talvez a gente tenha, hoje a gente, ao todo, até hoje a gente já teve levantado de investimento alguma coisa da ordem de 10 milhões de reais. Mas muito porque eu acho que a gente pegou o boom da nanotecnologia, os projetos sendo apoiados, hoje já está menor, a FINEP, por exemplo, não tem editais para nanotecnologia. Então, tem que alinhar o que você está fazendo com o recurso que tem. Se não tiver recurso, dificilmente, seja ele humano, seja ele financeiro. Precisa ter esse casamento para conseguir ter sucesso no desenvolvimento. E aí 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 E aí